30 de maio a 2 de junho Esta é a décima edição Vai ocorrer de 30 de maio a 2 de junho Local Pedro II, a Suíça Piauiense São várias atrações musicais E entre elas, Zélia Dunca e Maria Gadu Este ano, as autoridades prometem Novos espaços para acomodar bem os visitantes e turistas Nessa quarta-feira, no Carnac, foi lançada a campanha publicitária O evento tem como organizador o governo do estado E parceria com a prefeitura de Pedro II Com apoio direto do SEBRAE, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste Houve um aumento muito grande da quantidade de lojas Da quantidade de hotéis, da quantidade de restaurantes Tudo fruto, principalmente, do festival de inverno Mas também de todo um trabalho de estrutura Que vem sendo feito pelos parceiros Junto com os parceiros Com relação aos pequenos negócios daquela região Em relação ao artesanato, ao pala E os demais negócios que existem lá A ida do turista à cidade de Pedro II Já vão notar um toque feminino na gestão Com um cuidado melhor nas praças Nos acessos, na limpeza da cidade E vai ser um festival onde a gente vai ter a predominância do jazz e do blues Retomando essa parte charmosa do festival Que é a proposta original O povo do Piauí é um povo hospitaleiro É um povo educado Que adora receber bem as pessoas E Pedro II é um exemplo disso Aonde a gente anda, Brasil afora São Paulo, Rio, Sul, Sudeste Você encontra sempre um garçom Ou um recepcionista dos grandes restaurantes Que são de Pedro II Então, Pedro II já tem essa característica Que nós louvamos muito Na expansão do sistema aeroportuário do Brasil Nós incluímos o município de Pedro II Pelo que ela significa Na questão do turismo Para o estado do Piauí Os consumidores terezinenses têm sentido no bolso O aumento do custo dos produtos da cesta básica Mesmo com a retirada do imposto de alguns itens Os preços continuam subindo O assunto foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa Dados a Fundação Cepro Responsável pela pesquisa de índice de preços ao consumidor Apontou que no mês de abril deste ano O custo da cesta básica registrou alta de 1,19% Por conta dos aumentos de preços Registrados nos seguintes produtos Tomate, farinha de mandioca Carne bovina de segunda e feijão Para o terezinense que recebe apenas um salário mínimo A cesta básica custou ao longo do mês de abril A importância de R$ 254,13 O aumento acontece mesmo depois da desoneração dos impostos federais Sobre os produtos da cesta básica Determinado pela presidente Dilma No dia 8 de março deste ano Os consumidores reclamam da situação Geralmente tem que ser um malabarismo Você tentar encontrar preços baixos Mesmo depois do anúncio da Dilma Dizendo que os preços da cesta básica queriam baixar As pessoas não sabem os itens da cesta básica E por isso elas não acompanham os preços A evolução de preço se está subindo ou se está caindo E é muito fácil E são enganadas facilmente Este economista explica que com a redução dos impostos Os preços deveriam baixar Para ter tido um aumento no preço desses itens Só se houve um aumento nos custos de produção desses itens Para que o preço esteja maior O assunto virou polêmica E foi tema de audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Piauí Nesta quarta-feira Proposta pelo deputado João de Deus Nós estamos inclusive propondo através de uma lei Que os supermercados Afixem no local de boa visibilidade A relação desses produtos que compõem a cesta básica Porque o que a gente constata É que a população nem sequer conhece os produtos da cesta básica Para Raul Lopes, presidente da Associação dos Donos de Supermercados do Piauí A desoneração dos produtos da cesta básica Está sendo sim feita nos produtos Os consumidores é que não estão atentos São 40 e tantos itens Há dificuldade do consumidor perceber Identificar esses itens Nós vamos facilitar esse manejo desses produtos dentro do supermercado Trazemos as provas Estamos trazendo a lista dos produtos que foram diminuídos Estamos trazendo a relação também De produtos como carne Que não precisaram, que já eram isentos E produtos que sofreram majoração Vamos agora às notícias do interior do Piauí TCE reprova contas de cinco prefeituras O Tribunal de Contas do Estado, TCE Piauí Reprovou as contas das prefeituras de Pavo Sul Miguel Leão, Ilha Grande, Valença e Alagoinha do Piauí Referentes ao exercício de 2010 Os conselheiros também decidiram pela aplicação de multa E imputação de débito A gestores por irregularidades encontradas nos processos Prefeitos pedem 2 bilhões para ações contra a seca no Nordeste O presidente da PPM, Associação Piauiense dos Municípios Arinaldo Leão, afirmou que essa semana Os prefeitos do Nordeste se encontraram com membros do governo federal em Brasília E mais uma vez voltaram para seus estados sem nenhum centavo A reunião aconteceu na terça-feira no Ministério da Integração Nacional E serviu apenas para o órgão governamental reafirmar Que os gestores precisam continuar enviando projetos O Hospital Getúlio Vargas HGV realizou nesta quarta-feira Sua primeira captação de coração A doadora foi uma mulher de 28 anos Que teve morte encefálica em decorrência De um acidente vascular cerebral hemorrágico A captação ocorreu mediante autorização da família O procedimento durou 3 horas e foi realizado No centro cirúrgico do hospital Pela equipe da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos Durante uma captação múltipla de órgãos Além do coração, também foram captados rins, córneas e o fígado Usuários criticam o restaurante popular em Teresina A refeição de um preço barato servida no restaurante popular Está causando transtornos para quem utiliza os serviços do local Os usuários do restaurante popular no centro de Teresina Mantido pelo governo do estado Por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, SASC Se queixam que após horas de espera Não conseguem almoçar depois das 13 horas da tarde Por causa do horário da suspensão na venda das senhas para o almoço Segundo a assessoria de imprensa O restaurante popular reduziu a quantidade Porque estava ocorrendo desperdício de alimento Atualmente são disponibilizadas mil refeições por dia Sobre o horário de vendas das fichas É de 10 da manhã às 12h30 O gás não convencional pode ser outra opção de fonte de energia para o estado Pode haver novo leilão em outubro A produção do gás natural piauiense deve ter início em agosto deste ano Mas essa não é a única novidade Segundo a Agência Nacional do Petróleo Há outra modalidade de gás não convencional em nosso solo Uma outra opção interessante para o estado É um gás natural que vem de uma exploração mais difícil Economicamente menos atraente Mais complexa a sua exploração Que quem está mais avançado no mundo é os Estados Unidos O gás natural vem de cistos Que são rochas sedimentares Que ficam às vezes em águas rasas Ou em solos profundos Mas de uma exploração bem mais complexa Como eu acabei de falar Porém nos Estados Unidos é o que está levando aos Estados Unidos A dependência, ou melhor dizendo A independência em relação ao gás E também em relação ao Oriente Médio O secretário não confirma Mas é possível que no próximo leilão da ANP O gás natural entre em pauta Uma nova opção de geração de energia elétrica Em outubro já se pode entrar alguma coisa de gás não convencional E quer dizer que segundo os estudos da ANP A Agência Nacional do Petróleo A nossa macia sedimentar do Parnaíba Além do gás natural convencional Tem grandes indícios do gás natural não convencional Então é, digamos assim, a bola da vez Essa nova fronteira da bacia sedimentar do Parnaíba Já é uma realidade do lado do Maranhão Quer dizer que lá já encontra-se Já não só na fase de estudos De estudos, de viabilidade Mais as coisas na forma de exploração e produção Do ponto de vista comercial A termoelétrica já está em funcionamento E quando estiver no seu conjunto pronto Será o maior complexo termoelétrico da América Latina O encerramento oficial do campeonato Piauiense de futebol profissional Foi realizado com a entrega de premiação Para os destaques de 2013 Veja na matéria de Miguel Mendes A festa dos melhores do campeonato Chevrolet Piauiense Jogadores, dirigentes, imprensas, torcedores E todos os envolvidos na realização Poderam vivenciar esse momento tão importante Para o futebol local O presidente Cesarino Oliveira O diretor do Sistema Meio Norte de Comunicação Urias Moura Falaram sobre a parceria das transmissões Eu me sinto muito feliz aqui Em nome do Sistema Meio Norte de Comunicação Queria agradecer ao meu amigo Cesarino Que é um grande parceiro Dessa busca Que nós temos feito aí Constante em parceria com a federação Para conseguir realmente Revitalizar o esporte piauiense Revitalizar o campeonato piauiense E eu tenho certeza que esse ano Mais uma vez nós conseguimos Alcançar mais alguns degraus Viu Cesarino? Para que a gente possa Fazer com que o campeonato piauiense Volte ainda mais aos seus tempos aulas Então estou muito feliz O Sistema Meio Norte de Comunicação Que hoje se configura O maior sistema de comunicação do estado Afina essa sua parceria com a federação Consegue construir esse caminho Junto à federação Para que a gente possa realmente Com esse cross-mídia Do maior jornal do estado O portal de notícias mais acessado A TV que é 24 horas de programação local Uma comunicação que realmente Garante uma maior quantidade de pessoas Vendo o campeonato piauiense E tornando o campeonato piauiense Cada vez mais sucesso Então agradeço ao Cesarino Pela parceria E vamos dizer que a federação E a rede Meio Norte de Televisão E o Sistema Meio Norte de Comunicação Continuam claro Nesse intuito Juntos Para conseguir realmente Construir Reconstruir Essa comunicação positiva Em relação ao campeonato E essa parceria Sucesso Nós tivemos Desde o começo O apoio Incondicional Do Urias Foi um parceiro De primeira hora E um parceiro Que continua Nos dando Total apoio E muito Deste Sucesso Que tem sido O nosso futebol Se deve A essa participação A cobertura O envolvimento Que o Sistema Meio Norte tem Para com a federação E para com o futebol E vamos Fazer com que isso Possa crescer E nós possamos ter Ainda mais melhores resultados Durante a festa de premiação Além dos jogadores E dirigentes Prefeito das cidades Que participaram Do campeonato Como a cidade De Piripiri Fizeram questão De ressaltar A importância Da competição E das transmissões Ao vivo O campeonato Este ano Estava muito equilibrado Está de parabéns O Cesarino Oliveira A sua diretoria Está de parabéns A diretoria De todos os times Nós torcedores Nós que apoiamos Esse campeonato Precisamos entender Que o recomeço Foi agora O campeonato Foi avaliado Como um dos melhores Dos últimos tempos Pela imprensa Principalmente Pelo fato De Dos três Principais Apesar do título Chegaram na reta final Tanto o Riva Flamengo e Piauí Que muitos Não acreditavam Tudo bem Que o Panaíba No ano do centenário Apesar das dificuldades Conseguiu conquistar o título Conseguiu o bicampeonato Foi um ano Proveitoso Positivo Coriçabá Coriçabá Floriano Que voltava O futebol Voltou bem Apesar de não chegar Semifinal O quarto de julho Também O Barras E o Pinto Todo mundo Ateneu na expectativa O possível A premiação Dos destaques Da competição Foi bastante concorrida Jogadores Dirigentes E arbitragem Foram premiados Como os destaques Nós saímos De um marasmo Estamos agora Nos organizando Dando essa demonstração Que demos Neste ano O Paraíba O azulão Do litoral O tubarão É bicampeão Piauiense No ano Do seu centenário Faça festa Você No Ligolfo Monteiro Trezentos processos Estão prejudicados Com a falta De peritos No DETRAN Os deficientes Que dependem Exclusivamente Destes profissionais São os mais lesados Para quem é deficiente Físico No Piauí Tirar a carteira De habilitação É um verdadeiro Sacrifício Dona Gonçalinha Da Silva Deu entrada No processo De habilitação No começo Deste mês Passou por quase Todas as etapas Exigidas pelo DETRAN Como teste Psicotécnico E médico No entanto Para poder Continuar o processo É obrigada Pela legislação A fazer uma avaliação Com os peritos Da junta médica Do órgão Que atualmente Não dispõe De profissionais Para isso Dona Gonçalinha Contabiliza os gastos Já se foram Mil e 500 reais Com taxas E pagamentos De autoescola Além de mais De 50 mil reais Com a compra De um carro automático Para a realização Da tão sonhada Carteira de habilitação Ao falar Sobre o assunto Ela revela Como se sente Ele já sabia Que os médicos Iriam se aposentar Porque para se aposentar Você tem que dar Entrada Bem antecipada Peço ao senhor Governador Ministério Público Que se posicione Diante disso São nossos direitos Nós pagamos Os impostos É para isso Além do processo Da primeira habilitação Para deficientes físicos No Piauí Ser um pouco Mais cara Que a convencional Eles ainda enfrentam Uma grande dificuldade Encontrar autoescolas Que disponibilizem Carros para aprendizagem Em Teresina Por exemplo Apenas uma Oferece serviço De acordo Com o diretor Do Detran Piauí Antônio Vasconcelos Existem aproximadamente 300 processos Aguardando a avaliação Da junta médica No órgão E que uma solução Para a falta De profissionais Está sendo estudada Eu venho estudando Essa matéria E procurando a solução Já há dois meses Procurei a Secretaria De Saúde A Secretaria De Saúde Não conseguiu Lotar aqui no Detran Médios com essa finalidade Certo? É um problema Que eu não me diz respeito Solistei ao governador Também um concurso Na época Não foi possível Mesmo porque é difícil Fazer um concurso Para três pessoas Então eu espero Que nessa semana A gente credencie Uma empresa Para este fim O Ministério Público Foi informado Sobre o assunto Pela nossa produção Informou que irá pedir Informações oficiais Ao Detran Para averiguar o caso Com relação As pessoas Que já pagaram As taxas obrigatórias O diretor ressalta Que o cidadão Que já tiver pago Essa taxa E ele tiver que fazer Com o médico privado Ele vai pagar Uma tarifa Não mais taxa Essa taxa Ele recorrer Nós vamos fazer A devolução dela Mas o valor Da tarifa E a taxa Vão ser semelhantes Os cidades Por hoje Chega ao fim Mas já esperando Você com mais notícias Na próxima semana Olha Obrigada Pela companhia E audiência Obrigada A loja Cidas No Riverside Que me veste Durante os programas Ainda no Riverside Quero agradecer A toda a equipe Do Salão Social Que cuida Do meu look Cabelo e maquiagem Para rever os destaques Dessa edição Você acessa O nosso blog Meionorte.com Barra Cidades Críticas e sugestões Envie para o e-mail Cidades Arroba Meionorte.com